É isso mesmo, Aroudo. Infelizmente, mais um assalto é registrado pela polícia aqui no município de Cacoal. Desta vez, o fato ocorreu na rua Almirante Barroso, no bairro Novo Cacoal. De acordo com informações da vítima, ela estaria na frente da residência com um bebê de um ano e sete meses, no aguardo do esposo. Momento esse que um suspeito estacionou a motocicleta na esquina e foi até ela, onde realizou o assalto. Simulando estar armado, ele pediu para que ela passasse um aparelho celular, um Moto E. Sendo assim, com medo da situação, ela entregou o aparelho e o suspeito empreendeu fuga, tomando rumo ignorado. Rapidamente, o companheiro dela chegou no local e trouxe ela até a delegacia de polícia, onde foi feito o registro da ocorrência. Ela relatou ainda as características do suspeito. Ele estaria trajando calça jeans, camisa de cor clara, ou seja, de cor branca, e com alguns desenhos na frente, estava simulando estar armado a motocicleta, provavelmente um ACG de cor escura. A ocorrência foi registrada e a polícia agora é quem vai investigar a situação. Até o fechamento dessa matéria, o suspeito não foi localizado. As imagens são de Afonso Matheus e Jefferson Santos, para o Jornalismo da TV Suruí.